Os sintomas de lúpus podem surgir em qualquer momento da vida e depois da primeira crise podem se manifestar de tempos em tempos. Por isso, o tratamento deve ser mantido por toda a vida. Você não deve parar o tratamento, em hipótese alguma. Porque o lúpus é uma doença em que o nosso sistema imunológico passa a atacar as células do nosso corpo, levando, sim, ao aparecimento de alguns sintomas. Então, um dos principais sintomas é a mancha vermelha no rosto, em forma de asa de borboleta, mancha na pele que descama e cicatrizam, aparecimento de pequenas feridas que doem no canto da boca ou dentro do nariz, manchas na pele que aparecem depois de uma exposição ao sol, dor ou inchaça em uma ou mais articulações e episódios de convulsões sem causa aparente. O lúpus é mais frequente, ele é frequentemente identificado nas mulheres entre 20 e 40 anos de idade e que seu desenvolvimento pode estar associado a fatores genéticos e ambientais, como exposição à radiação, ultravioleta, fatores hormonais e infecções virais, por exemplo. Na presença de sinais e sintomas possivelmente indicativos de lúpus, é importante que o reumatologista seja consultado para que sejam feitos exames que ajudem a confirmar, sim, o diagnóstico e iniciar o tratamento mais adequado, tá bom? Olha, se você tem manchas vermelhas em forma de asa de borboleta no rosto, sobre o nariz e maçã do rosto, várias manchas vermelhas na pele que descamam e cicatrizem, como eu falei, deixando uma cicatriz ligeiramente mais baixa que a pele, se as manchas na pele surgem após alguma exposição à luz solar, se você tem pequenas feridas dolorosas na boca ou dentro do nariz, dor ou inchaço em uma ou mais articulações e, óbvio, como eu falei, episódios de convulsões ou alterações mentais sem causa aparente. Para poder ser feito e confirmar um diagnóstico do lúpus, o reumatologista pode indicar a realização de alguns exames de sangue e de urina, além da avaliação dos sinais e sintomas apresentados pela pessoa. Os principais exames recomendados são o hemograma e o exame FAN, que é um exame útil para poder diagnosticar doenças autoimune. As principais alterações nos exames, elas podem ser indicativo de lúpus, que é o excesso de proteína em vários exames de urina seguidos, a diminuição do número de eritócitos ou glóbulos vermelhos no exame de sangue, os lecócitos com valor inferior a 4.000 ml no exame de sangue, a diminuição do número de plaquetas em pelo menos dois exames de sangue, os lifócitos com valor inferior a 1.500 ml no exame de sangue, presença de anticorpos anti-DNA nativo ou anti-SM no exame de sangue e presença de anticorpos antinucleares acima do normal também no exame de sangue. Além disso, o médico também pode pedir outros exames de diagnóstico, como um RAO-X no tórax ou até mesmo uma biópsia renal, para poder identificar se existem lesões inflamatórias nos órgãos que possam estar sendo causadas pelo lúpus. Espero muito que esse vídeo tenha tirado alguma dúvida. É importante que você fale com o seu médico hematologista, tá bom? Não deixe para depois um tratamento de início, pode te dar uma qualidade de vida. Pode ter certeza disso. E sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata e espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Se você gostou desse conteúdo, conta com o seu like, comente, dê sua opinião, porque todo final do vídeo eu leio os comentários aqui, tá? E também não se esqueça de se inscrever aqui no Artrite Rematóide Muito Além das Juntas, que pode ter certeza que são muito conteúdo bacana, tá bom? E bora ler mais comentários, tá bom? Lembrando que o Artrite tem rede social, tá? Muita gente pergunta do grupo do WhatsApp, do Facebook. É só entrar na descrição do vídeo aqui e clicar que você acha todas as redes sociais do Artrite, tá bom? Bom, gente, vamos ler então mais comentários. Um beijo para a Soraya Costa, que ela sempre deixa coraçãozinho nos comentários. Um beijo, Soraya, como é que você tá? Espero que você esteja super bem, tá? Um beijo no seu coração. Vamos ver aqui outro no vídeo. Qual a diferença entre Artrite, Osteoartrite e Artrose? Um grande abraço para o Douglas Prado, que ele falou muito bom o seu vídeo. Excelente conteúdo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Douglas, obrigada. Obrigada mesmo pelo carinho, tá? Vamos ver no outro vídeo. No vídeo Dor na Boca do Estômago, o Daniel Nakamura-Gyan, acho que é isso. Perdão se eu tiver lido errado. Ele falou verdade. No vídeo Dor na Boca do Estômago, ele falou verdade. O estresse também causa. Com certeza, um abraço para você, Daniel. Vamos ver mais um no vídeo. Hidroxicloroquina Bula. Vamos ver aqui. A Rita de Cássia Barreto falou que ela faz uso do disfosfatóide cloroquina para artrite há 25 anos. Um beijo, Rita de Cássia Barreto. A Neuza Galindo também falou que ela faz uso faz 3 anos do Reuquinol. E boa noite para você, Neuza. Como é que vocês estão? Está tudo bem com você, com a Neuza, com a Rita? Espero que todas estejam bem, tá? Obrigada por compartilhar aqui. E um beijo no coração de todos os meus inscritos. Eu sei que tem muita gente que vê os vídeos aqui do Artrite e não é inscrito. Se inscreva, gente. E obrigada pelo carinho. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.